Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os documentos, os requisitos que precisam para você entrar aqui na Europa. Lembrando que esse vídeo eu estou fazendo em 2023. A dica que eu dou é que você fique sempre procurando nos sites oficiais, né, do governo, da embaixada, para que você esteja sempre ciente do que você precisa ou não apresentar. Porque por mais que tenha tudo lá explicadinho, isso não é uma regra. É o que eles exigem. Vai ser pedido de você? Ninguém sabe. Houve-se muitos relatos de gente que, ah, me entrei, não me perguntaram nada, só me pediram na porta. Para outras pessoas já fazem a lista completa de todas as perguntas, né, já exigem toda a documentação. E se você não tiver e eles começarem a desconfiar, né, das suas reais intenções de viagem, aí te levam para a tal da salinha secreta. O que é que a salinha secreta? A salinha secreta nada mais é porque é um local mais reservado que eles vão te tirar para poder conversar melhor com você, né? Porque se você está ali, não sei se você já chegou em algum controle migratório, mas são salas e tem os vários guichês, né? E aí é para ser realmente uma situação rápida, porque a imigração é feita nos voos que geralmente vêm 200, 250 pessoas ao modo, né? Não é todo mundo que entra na imigração, porque quem é europeu não precisa entrar fazendo esse controle, mas são muitas pessoas que não chega só um voo de uma vez, né? Então, o controle é para ser rápido, né? Para não gerar filas e tudo. Mas, se você for uma daquelas pessoas que for sorteada, né, e eles desconfiarem de você de alguma coisa e te levarem para a salinha, é justamente para poder ter um espaço, né, de poder tentar entender realmente se você tem toda a documentação, se eles vão te liberar ou não. Então, muito cuidado para evitar de ter que ir para essa salinha, de que a sua chegada aqui seja mais tranquila, que você realmente chegue, apresente a sua documentação e passe. Então, agora eu vou falar sobre os documentos que você vai precisar apresentar, fica de olho até o final do vídeo, vai precisar de todos, né? Todos é o que está exigido. Se vão lhe pedir, aí é outra coisa, certo? Mas, tanto a gente escuta casos de pessoas que pedem e de que não pedem. Mas, aí, você vai arriscar? Vai arriscar comprar a passagem e chegar aqui e não entrar? Agora, antes de passar, eu queria te convidar a seguir o canal, curtir esse vídeo e seguir a gente no Instagram também, que a gente pode ter uma relação ainda mais próxima, né, dessa troca de experiências. Esse canal e o Instagram é justamente trocar experiências de quem está morando fora do Brasil. O primeiro documento que vão te exigir, e com certeza esse aí não tem como, é o passaporte, certo? Então, o passaporte é o principal. Muitas vezes vai ser o único que você vai apresentar. Mas, o detalhe é que ele precisa ser um passaporte válido, né? E dentro de um prazo. Qual o prazo? De pelo menos três meses de validade. Por que três meses? Porque três meses é o limite que você pode passar na Europa com o visto de turista. Seu passaporte tem que estar válido, pelo menos, pra você ficar aqui e voltar. Então, se você estiver programando pra vir, dá uma olhada no teu passaporte, vê qual foi a última data. Foi a data que você tirou pra saber qual é a data de validade, né? Tem lá. Tudo no passaporte tem a data da expedição e tem a data final. Se ele estiver perto de vencer, né? Que não dá pra você entrar e sair. Tanto na Europa, como nos Estados Unidos, qualquer país. Com esse prazo, né? Se ele for passar o prazo de validade e você ainda estiver podendo estar viajando, não vão deixar você entrar. Então, se você estiver nessa situação, já renova seu passaporte pra já vir com o passaporte ok. Se você acha que precisa renovar seu passaporte, se você ainda não tem, entra no site da Polícia Federal. É um processo super simples. Você entra lá no site da Polícia Federal, faz o preenchimento dos seus dados. Ele vai te gerar um ADAP, né? Pra você pagar. Hoje em dia é por em torno de R$260, você vai pagar. E depois que paga, você vai fazer o agendamento, né? Ele vai dar uma lista dos locais que tem em dois dias. E depois você vai receber. Você não recebe na hora. Você vai lá, tirar as fotos, colhe as digitais e depois eles marcam pra receber. Enfim, se programa direitinho pra evitar que você perca a data de uma viagem por conta de um passaporte que não foi entregue. Porque sem o passaporte você não consegue nem sair do Brasil, quanto mais entrar em algum lugar. A segunda coisa que você precisa pra fazer uma viagem é a passagem. E a passagem de ida e de volta, tá? Não adianta se você tá viajando, você tá indo e tá voltando. Agora, se você já tá com um visto de trabalho, um visto de estudo, que tá lá no seu passaporte. Dizendo, né? Que quando você tira um visto e solicita esse visto ainda do Brasil, é no seu passaporte que fica lá o registro, né? Igual o do visto americano também, a gente já tem no passaporte. Se você não tem isso, essa comprovação que você tá vindo pra estudar ou pra trabalhar, se você tá vindo realmente como turista, você precisa voltar, né? Então você tem que ter uma passagem de ida e de volta. E a passagem de volta, não necessariamente, por exemplo, você tá vindo pra Espanha, Brasil, Espanha, Espanha, Brasil. Você pode ter uma passagem de volta Itália, Brasil, por exemplo. Porque você, a partir do momento que você entra aqui na Europa, no Espaço Xen, você pode cruzar entre os países livremente, né? Passos de livre circulação. Então, no primeiro país que você chega, né? Que você pousa vindo do Brasil, você vai fazer a imigração. E se você for pra outros, você não vai precisar mais fazer esse controle. Então, se você chega em Portugal e vem pra Espanha, seu controle vai ser em Portugal. A terceira coisa é o seguro viagem, certo? Ah, mas... Mas eles podem exigir, sim. Se você tá vindo passear num país, eles não têm a obrigação de cuidar da sua saúde caso você tenha algum problema, né? Infelizmente, alguma sofre alguma emergência. Então, lembrando que o seguro tem que ser de pelo menos 30 mil euros, certo? Então, você vai fazer a cotação. Tem vários sites. Se você quiser também, eu deixo um... Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um site que tem cotação de seguro de viagem. E aí, você faz a cotação, você... A cotação pro seguro de viagem é pra Europa, né? Pro espaço cheio. Então, tanto faz qual país você for. Mas o valor do seguro vai variar de acordo com os dias que você vai passar. E de acordo com a sua idade, né? Quanto mais velho, mais caro vai ficando. Ah, eu vou falar que o PB4 subiu pra você coisa de viagem. Aqui pra Espanha, não. Esse PB4, na realidade, eu não sei 100% como que ele funciona, mas sei que ele é pra Portugal, certo? Aqui pra Espanha, o PB4 não é válido, não é aceito. A quarta exigência é o comprovante de hotel, né? De Airbnb, de Booking, o que seja. Se você tá vindo, passear, eles podem querer saber aonde que você vai ficar, né? Então, você precisa fazer a sua reserva, né? E aí, tudo isso atrelado aos dias, né? Se você tá vindo com a passagem de 5 dias, 10 dias, 15 dias, o ideal é que você tenha reserva de hotel pra aquele período. Que o seu seguro de viagem seja pra aquele período. Porque é aquele período que você tá dizendo que vai ficar por aqui e vai voltar. Não necessariamente precisa ser os 10 dias de hospedagem aqui na Espanha. Porque, como eu falei, você pode entrar aqui na Espanha e turistar em qualquer outro país. Ah, e tem a carta convite. A carta convite, ela pode ser substituta da reserva de hotel, caso você tenha algum parente ou conhecido que esteja morando na Europa, aqui no caso da Espanha, né? Esteja morando legalmente aqui e que possa te fazer essa carta. Se tá vindo, fica na minha casa, eu sou responsável por ele. Aí a pessoa bota lá os seus dados, bota os dados da pessoa, vai na polícia, registra essa carta, se não me engano hoje é na faixa de 70 euros, e aí recebe essa carta, envia pra pessoa que vai vir no Brasil e a pessoa trai. Esse é o mais correto, né? Agora existe também pessoas que dizem que fazem só uma carta e mandam pelo e-mail, e a pessoa prende, não registra na polícia e aceita. Enfim, gente, assim, o que tá escrito é isso. Agora, se vai ser exigido de você, ninguém sabe. Agora, precisa ser alertado, porque muita gente diz, aí quando chega aqui, bate mesmo na imigração, porque a imigração é feita por amostragem, né? Eles não têm como parar todo mundo, como eu falei. É pra ser um processo rápido, porque chega o voo com várias pessoas. Agora, vai que ele se esva com você, e se você não tiver as coisas, você vai voltar no próximo voo. E assim, você só vai apresentar se eles te pedirem. Você chega no corredorzinho, né? Com seu passaporte, com sua passagem, caso você esteja indo fazer conexão, né? No seu cartãozinho lá de embarque. Só. Você não vai sair, chegar no guichê e empragar uma pasta. Não. Porque não é essa a questão, né? A questão é o passaporte. Agora, se eles te pedirem, o ideal também é que uma dica que eu dou é que você traga uma pastinha, né? Tudo organizado, na ordem, né? Pra não sair procurando papel amassado. Essa coisa é reviravolta. Porque revirada e bagunçada. Quem tá viajando, tá com planejamento. E a pessoa não tá... Ah, hoje eu vou pra Europa. A pessoa se planeja. A pessoa que chega do Brasil, passa pelo menos 9, 10 horas num voo pra chegar na Europa, foi uma viagem que foi planejada. Agora, a questão do comprovante financeiro. O comprovante financeiro, na data de hoje, tá no valor de 100 euros por dia, por pessoa. Certo? Então, você faz a multiplicação. Se você tá vindo passar 5 dias, você precisa apresentar 500 euros. Se você tá vindo, você e o seu casal, né? Vezes 2, 1000 euros. Então, é 100 euros por dia. Que é o dinheiro que eles subtendem e seja necessário pra você passar... Passar um dia aqui, né? Comendo e bebendo, fazendo atividades, passeios de quem tá vindo passear. Certo? É muito dinheiro. Porque você não gasta 100 euros por dia se você já reservou hotel, né? Mas é o que eles exigem. Então, é o que você precisa comprovar. Que pode ser através de cartão de crédito. Você pode trazer um extrato bancário. E você pode mostrar o dinheiro em espécie mesmo. Então, é isso. São todos os documentos que são exigidos, né? O máximo que você puder juntar de papel, né? De documento que comprova aquilo ali que você tá falando, né? E que tenha o que eles estão exigindo. É melhor. E fica sempre de olho nos sites oficiais. Porque pode mudar alguma coisa. Principalmente em relação aos valores da comprovação financeira, né? Que podem variar. Pra que você não sofra qualquer penalidade de estar chegando aqui e não poder entrar. Tá bom? Então, fica com Deus. Até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.